Música Ora então, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes Aqui no Smartdown e no Wrestling.pt E hoje talvez para o Espaço do Fontes mais especial de todo o ano Eu diria que este é o mais especial de todo o ano É o último Espaço do Fontes do ano, é o último programa do ano E como habitualmente, ou como o ano passado Vamos voltar a revelar os vencedores dos prémios, hoje falo eu Basicamente dos prémios dos melhores do ano do Wrestling Nacional É uma votação que teve a sua segunda edição neste ano E portanto, onde a comunidade do Wrestling Português Online, ou basicamente os seguidores As pessoas que seguem diariamente Ou umas mais, outras se calhar não com tanta frequência Mas as pessoas que acompanham o Hoje Falo Eu Que seguem e portanto, que votaram um formulário que esteve disponível na página Penso Eu, durante 12 dias E hoje vamos revelar então Os vencedores de cada uma das categorias Em termos de participação relativamente ao ano anterior Eu cheguei a pensar que isto ainda pudesse ter aqui Uma subida elevada de participação Teve uma subida de 11% Mas como nas primeiras 24 horas tinham entrado mais de 70 votos Penso que 73 votos nas primeiras 24 horas Eu ainda pensei que pudesse haver aqui uma votação massiva Um grande incremento em relação a 2018 Nem por isso aconteceu Mais 11% não é uma grande subida Agora isto acaba, quanto a mim, por ser até uma boa notícia Porque isto quer dizer que quem vota é quem realmente acompanha o Wrestling Nacional Porque se nós pensarmos, e antes de mais Dizer que a página, portanto, nas suas três redes sociais Tem neste momento já quase 3.500 seguidores Mais de 1.500 no Facebook Também um pouco mais de 1.500 no Instagram Diga-se até que o Instagram ultimamente Tem sido até mais explodido em relação ao Bojo Falou Eu E portanto já são mais de 1.500 seguidores também no Instagram E depois pouco menos de 500 no Twitter O Twitter é sempre um problema Relativamente a páginas que sejam escritas em português Porque muito pouca gente em Portugal utiliza o Twitter E portanto eu acho que o facto de também não termos tido aqui uma grande subida Prova que quem vota, vota com cabeça E portanto não anda a dar estas votações ao avô ou ao vizinho A quem não vê o Wrestling Nacional Não, quem vota nisto é mesmo quem acompanha o Wrestling Nacional E nós se virmos os shows Mais ou menos são Portanto, podendo variar aqui de companhia para companhia Mas as audiências nos shows Andam sempre ali entre, eu diria, as 90 e as 180 pessoas E portanto, basicamente As votações do Bojo Falou Eu Também não poderiam ser muito diferentes E ainda bem, porque se tivéssemos aqui 500 ou 600 votos É que seria realmente estranhar Porque muita gente teria votado Sem sequer ter visto alguma coisa do Wrestling Nacional Felizmente não aconteceu Quem votou acompanha e viu com certeza o Wrestling Nacional E aliás, vocês vão perceber completamente isso Pelos resultados Porque estes resultados refletem É pá, se calhar eu diria quase na perfeição Apesar disto ser sempre o opinativo Mas refletem com certeza Aquilo que se passou no 2019 do Wrestling Nacional Antes de começar também Queria destacar as várias mensagens que recebi E ainda relativamente a este assunto das votações As várias mensagens que recebi Pá, do professor Ouse a dizer-me Fontes, acho que não vou votar Porque só vi dois shows este ano Oh, Fontes Pá, só vi, por exemplo O CTW, não vi nada Vi o showstock do CTW Mas não vi nada Do WP e da APW E recebi ainda algumas mensagens Mais ou menos com este teor A estas pessoas eu respondi sempre Se viste alguma coisa e acompanhas realmente o Wrestling Português E estas pessoas, todas as que me enviaram mensagens Eu sei que acompanham Vota! Não é preciso ter visto tudo Há aqui uma categoria que é o combate do ano Que aí, sim, aí pelo menos que se tenha visto ali metade dos combates Porque nem aí é necessário ver todos Nós se, vamos imaginar O CTW tinha 3 combates A votação no combate do ano Se nós assistimos a todos os shows do CTW Portanto, vemos estes 3 combates Com toda a certeza Apesar de não os podermos comparar Com os outros que lá estão De WP e APW E isto é apenas um exemplo Estamos em condições de, pelo menos Perceber Que daqueles 3 combates Por exemplo, existiu um deles Foi um grande combate Na opinião dessa pessoa, eventualmente Porque não votá-lo Portanto, a democracia funciona um pouco assim Nós, quando vamos às urnas votar Para um Prime-Ministro Para um Presidente Muitas vezes até sabemos O que é que o nosso Aquele em que vamos votar defende Mas não sabemos O que é que os outros todos, muitas vezes Defendem os programas eleitorais de todos Mas vamos lá à mesma E votamos à mesma E, portanto, as votações em democracia É desta forma que se fazem E eu acho que os votos entrados Nesta votação Foram votos muito válidos E, portanto, essa é, na minha opinião Ou esse é, na minha opinião O grande mérito destas votações É o facto de realmente Refletirem a visão dos fãs Que acompanham o Wrestling Nacional Dizer também que Muitas das nomeações Que estiveram em cada uma das categorias Resultaram de sugestões do público Eu utilizei todas as sugestões Que me chegaram Exceto o ano Duas ou três Que não achei que tivessem Que não fizessem Grande lógica Mas Mandei uma mensagem Portanto, expliquei a essas pessoas Por que razão É que essas duas ou três sugestões Não entraram E essas próprias pessoas Depois até acabaram por concordar comigo Que, se calhar, aquelas sugestões Não fariam assim tanto sentido Fariam, mas não naquele contexto E, portanto, muitos Logo a concurso Estavam muitas nomeações Que realmente foram feitas pelo público A verdade é esta Vamos então começar Ao que interessa Vamos então iniciar O que interessa Vamos começar Com a categoria A primeira categoria Momento do ano O momento do ano O ano passado Foi ganho Pela despedida Do Ramon Vegas Do WP Dos ricos portugueses Naturalmente Despediu-se no WP Leather Match Mas a despedida Do Ramon Dos ricos portugueses E, este ano A votação Tínhamos A vitória Do Vitória Mar Na Taça de Tarcente A Borda No APW Taça de Tarcente A Borda 2019 O Superkid e o Leo Rossi A destruírem-se completamente No primeiro deadmatch Da história do wrestling português No CTW quase ilegal Tínhamos, pois, o pop imenso Do Vítor Amaro Aquela frase Oh, Vítor Amaro Ficou para a história Que entrou No léxico Do wrestling nacional No CTW Morte súbita Depois A stable Do Luís Salvador É revelada No WP Guerra Aberta A revelação Da stable Do Salvador Bernardo Barreiros Faz que agire Recupera o WP E termina campeão Toda esta parte final Brilhante Do Bernardo No WP Última Batalha Depois ainda No WP A despedida Do próprio WP De forma emotiva Dos seus fãs No WP Última Batalha Na APW Michael Stuhl Torna-se o mais jovem campeão Da história do wrestling nacional Aconteceu no APW Matthews vs. Stuhl E por último Revelam-se os novos renegados A criação dos novos renegados No APW Sangue Novo O que é que eu posso dizer Acerca desta categoria Foi a segunda categoria Mais equilibrada de todas Em termos de votação Só houve aqui uma categoria Mais equilibrada que esta Que foi o combate do ano Bem, o combate do ano Foi mesmo ali até Ao penúltimo dia A 24 horas Do fecho das votações No combate do ano Havia dois Dois combates empatados Em primeiro Mas isso Já lá vamos Logo de seguida Foi esta A votação Mais equilibrada Eu diria que esta votação Foi um pouco Como uma corrida Ali de 1500 metros Começou Portanto Deu-se a partida Até à primeira parte De corrida Nós tivemos ali 4 momentos Que claramente Se destacaram Michael Stuhl Toma-se o mais jovem Campeão de sempre Da APW O Vitor Amaro A destruição do Super Kid E do Leo Rossi E a despedida Do WP Estes 4 momentos Assumiram a dianteira Na primeira semana Mas Nos últimos dias No sprint final Desta corrida Dois dos momentos Chegaram-se à frente E foram Estes dois momentos Que disputaram A vitória final E que momentos São estes O dead match Do Rossi E do Super Kid E a despedida emotiva Do WP Vamos então Ao resultado O primeiro classificado E portanto O momento do ano Do Wrestling Nacional Para a comunidade Do Wrestling Portuguesa Com 26,7% Dos votos Foi A despedida Do WP Wrestling Portugal A emotiva Despedida Do WP Wrestling Portugal Dos seus fãs É o momento Do ano Do Wrestling Nacional Com 26,7% Brilhante Também quanto a mim O segundo lugar Do Super Kid E o Leo Rossi Destroem-se No primeiro dead match Da história Do Wrestling Nacional Com 23,3% Não ficou longe E portanto Em dois anos Seguidos O momento do ano Do Wrestling Português Não tem a ver Propriamente Com a ação Em cima do ringue Portanto O ano passado Foi a despedida Do Ramon Este ano É a despedida Do WP Eu acho que isto É a prova De quanto A ligação Emocional É realmente Importante No Wrestling E que momentos Como estes Têm realmente Uma importância Relevante E superam Muitas vezes Aquilo que é a ação Dentro do ringue Passamos À segunda Descoberta Do momento do ano Passamos À rivalidade Do ano À feud Do ano Tínhamos Sete feuds Seis feuds Aliás Perdão A concurso Pegas-o Contra David Francisco No WP Bernardo Barreiros Frente a Salvador No WP Também Red Eagle Contra Andy Hendricks No CTW Luís Mira Frente a Michael Stuh Na APW Art Gore Versus Gabriel Rose Na APW Também E Leo Rossi Versus Claudia Bradstown No CTW Já nesta categoria Três rivalidades Se destacaram Claramente Desde o início Pegas-o Versus David Francisco Claudio Redstone Versus Leo Rossi E Luís Mira Versus Michael Stuh Foram estas As três feuds Que logo de início Se destacaram No entanto Logo ali Após os primeiros dias Uma destas três feuds Destacou-se Claramente E nunca mais Largou O primeiro lugar Vamos então Ver qual é Foi uma vitória Eu diria Confortável Desta feud Não sei se foi assim Tão esperada Quanto isso Eu esperava que pelo menos Ela ficasse muito bem Classificada Mas como foi uma feud Que não teve assim Tantos combates Poderia às vezes As pessoas Poderia às vezes As pessoas Não a considerar tanto Engano Consideraram mesmo E A feud do ano A rivalidade do ano Com quase Quarenta por cento Dos votos Com Trinta E nove Vírgula um Por cento Dos votos Leo Rossi Frente a Cláudia Redstone A grande feud Do CTW A feud De ano E meio Do CTW Que o CTW Tem vindo a bocar Tão brilhantemente Esta é A feud Do ano Ainda bem Esta feud Acabou Ali em dezembro Quase a terminar o ano Por ter o seu primeiro combate E eu acho que isto realmente Também ajudou A ter Esta votação Massiva Em segundo lugar Eu acho que é um excelente lugar Para esta rivalidade Estavam aqui As seis melhores rivalidades do ano Estavam aqui Grandes rivalidades E em segundo lugar Pegaso Frente a David Francisco Com 23% Dos votos Ficou Ainda longe do primeiro Mas Ficou Claramente Em segundo lugar E portanto Ultrapassou também Aqui Feuds muito importantes E portanto Muito meritória Peço desculpa Muito meritória Esta posição Esta posição Da feud Entre o Pegas E o David Francisco Já realmente A vitória Da rivalidade Entre o Leo Rossi E a Cláudia Bradstone É um prémio Na minha opinião Para uma long term feud É a prova De que realmente Vale a pena Fazer long term booking E portanto Além de Além do facto De ter apenas Um combate É que tivemos Muitas run-ins Muitos segmentos Muitos combates Em que um interferia O outro também Interferia E tudo isto Durante um ano e meio Se veio a desenvolver Segue a desenvolver Segmentos Backstage Vídeos Tivemos muitas coisas E diversas Na rivalidade Entre o Leo Rossi E a Cláudia Bradstone Rivalidade essa Que culminou No Incidente Internacional 2 Com um grande combate Portanto Na minha opinião Uma vitória Muito merecida Desta rivalidade Entre a Cláudia E o Rossi Passamos Para a terceira categoria Show do ano Estavam o concurso UWP Batalha dos Mil O APW Matthews vs 2 UWP Última Batalha O CTW Morte Súbita O CTW Incidente Internacional 2 O CTW Shinjitai E O APW Renegados Esta categoria Foi claramente Uma corrida A 3 Entre WP Última Batalha APW Matthews vs 2 E CTW Morte Súbita Com curiosamente Os 3 A ficarem separados Por diferenças Ali de 2 3% Cada um deles O 3º O 2º E o 2º O 1º Em termos de resultados Como é que isto ficou Em primeiro lugar Com 25,6% Dos votos E portanto O show do ano Em Portugal Muito justamente Também na minha opinião WP Última Batalha O último show Da história do WP É O show do ano Em Portugal Foi realmente Um show diferente De qualquer outro Em 2º Nesta votação Ficou um show Que eu percebi Realmente Pelas reações Que fui tendo Que as pessoas Gostaram muito O CTW Morte Súbita Que fica O show Do Zach Saber Jr Que realmente Teve muito Muito público E foi Um momento Marcante Também Para o Wrestling Nacional E que ficou Com 22,1% E que portanto Não ficou Longe Ficou A 3% 3,5% Do WP Batalha Do WP Última Batalha Eu tinha aqui escrito Do WP Batalha 2000 Espero não me ter enganado A dizer Portanto O show que ganhou Eu disse Última Batalha Foi o WP Última Batalha Aqui no resultado Do apontamento Tinha WP Batalha 2000 Mas não foi o WP Batalha 2000 Foi eu que me enganei A escrever aqui No meu apontamento Portanto 1º classificado WP Última Batalha 25,6% Dos votos Grande show 2º classificado O CTW Morte Súbita 22,1% Dizer também Vocês já devem ter reparado Que eu estou Em termos percentuais A referir apenas O vencedor E o runner-up E depois Conto também Um bocadinho Do que foi a votação E portanto Vou chamando Outros shows Outros votadores Outros itens Da categoria Também para a conversa Porque é interessante Percebermos A história Portanto Das votações Do primeiro Ao último Dia Passamos A promotora Do ano Entramos Diria eu Já aqui Naquelas categorias Que as pessoas Mais aguardam Que metem ali Em concurso Muitas vezes Como neste caso As três promotoras Nacionais E são mesmo elas Que temos a concurso APW Associação Portuguesa de Wrestling CTW Centro de Treinos de Wrestling E WP Wrestling Portugal E os resultados Os resultados Desta Desta votação Eu diria antes de mais Que o ano passado Foi o WP Se não me engano Tenho quase a certeza absoluta Foi o WP Que venceu Esta votação Em 2018 Quanto a mim De forma Muito justa Em 2019 Com 50% Dos votos Portanto Metade dos votos Foram para esta promotora A vitória É para O CTW Na minha Ótica Também Muito justamente Tal como o WP O ano passado Que realmente Teve um grande ano Este ano O CTW Foi a melhor promotora Teve um grande ano Teve grandes shows Shows muito variados O WP aqui também Teve apenas Meio ano E portanto Também é prejudicado Aí é verdade Mas o CTW Sem dúvida Que merece Esta vitória Aqui posso também Dizer o que Se é classificado Porque há apenas 3 A APW ainda assim Teve quase 20% Dos votos Também muito merecidamente A APW Entregou Bons shows Este ano Excelentes Main Eventes Por exemplo E portanto Muito justamente Tem aqui também 20% Dos votos Fica a 10% Do WP E depois Fica em si Muito mais longe Do CTW Fica a 30% Do CTW Portanto Promotora Do ano Em Portugal Para a comunidade Wrestling portuguesa O CTW Uma grande vitória Do Centro de Treinos De Wrestling Do CTW Nesta que é A categoria De promotora Do ano Passamos À próxima categoria Uma das categorias Sempre Mais interessantes Combate Do ano Em Portugal Em 2019 Estavam A votação Red Eagle Versus Zack Sabre Jr. No CTW Morte Súbita Claudio Redstone Versus Killer Kelly No CTW Killers Luís Mira Frente A Santos No APW Renegados James Matthews Frente A Michael Stu No APW Michael vs. Stu Bernardo Barreiros Frente A Luís Salvador No WP Última Batalha Leo Rossi Versus Speedball Mike Bailey No CTW Última Arma Pegaso Versus David Francisco No WP Batalha 2000 E por último Leo Rossi Versus Tamura No CTW Shingitai Tínhamos aqui Muitos combates A votação Exatamente por isso Porque foi Um excelente ano Em termos de qualidade De combates E portanto Não podíamos Por aqui Apenas 3 ou 4 Ou 5 combates Foram mesmo 8 E se calhar Até ainda mais 2 ou 3 Mereceriam estar Nesta listagem Se calhar não Mereceriam mesmo Só assim de cabeça Estava a vir Por exemplo O combate Do Super Kid Com o Leo Rossi O dead match Que eles tiveram E que por exemplo Não está aqui Mas tínhamos aqui 8 enormes combates Esta foi A categoria Realmente Mais equilibrada De todas A 24 horas Do final Das votações Havia 2 combates Existiam 2 combates Em primeiro lugar Empatados Diga-se também Que desde o início Existiu Grande equilíbrio Entre 6 Pelo menos ali 6 dos 8 combates Mas Na última semana Ali nos últimos 5 dias 2 deles Saltaram Claramente Para a liderança E que 2 combates Foram esses Claudio Redstone Versus Killer Kelly Grande combate E pegas o Versus David Francisco Um combate Diferente De qualquer outro Que se tenha disputado Em Portugal No WP E O resultado Em termos Percentuais O resultado Desta votação Em primeiro lugar Isto deve ter sido Por 5 votos Percentualmente Há de ter sido Por uns 5 votos De diferença Cetando Em primeiro lugar E muito merecidamente Na minha opinião Este foi Um grande combate Dizer até Eu na minha cabeça Todos estes combates Tinha 3 Na minha opinião pessoal Tinha 3 Que eu achava Que realmente Eram claros Candidatos Que deveriam Fazer o pódio Portanto Desta Desta categoria Um desses combates Era um vencedor E fico contente Por isso E com 20,5% Dos votos O combate Do ano De 2019 Em Portugal É o combate Entre Claudia Bradstone E Killer Kelly O enorme combate Do CTW Killers Com 20,5% É o grande vencedor Em segundo Com 18,2% Muito, muito perto Pegas-o Frente A David Francisco E se Esta vitória Da Claudia Versus Kelly Foi na minha opinião Justíssima Uma palavra Sem dúvida Para o combate Entre o Pegas-o E o David Que foi um combate Que eu coloquei aqui Pessoalmente Portanto Não foi um combate Que me chegou Por sugestão E eu sei Que este combate Eu recordo-me Chegaram-me Muitas opiniões Sobre este combate E este combate Dividiu Muitas opiniões Houve quem tenha gostado Muito E houve quem tenha gostado Muito pouco Eu pessoalmente Gostei Muito Deste combate E coloquei-o Quase Como uma opção Pessoal Nesta votação Fico muito contente Por perceber Que não fui só eu Que gostei do combate E o combate Por pouco E acendo Combate do ano Em Portugal Pega-se contra David Francisco Fica a pouco mais De 2% Fica a 2,3% Terão sido 4 ou 5 votos Do grande vencedor Na minha opinião Do justíssimo vencedor Claudia Redstone Frente A Killer Kelly É o combate Do ano Em Portugal Em 2019 Passamos Para A próxima Categoria E chegamos Às duas últimas Categorias São sempre Aquelas Categorias Que realmente Acho que todos Mais esperam Em que se apuram Os dois melhores Lutadores Do ano O lutador do ano Em Portugal E o lutador do ano No estrangeiro Vamos começar Pelo lutador do ano No estrangeiro Estavam o concurso Xana Talia Martins Killer Kelly Mauro Chaves Barra Baltazar Porque o Mauro Chaves Durante este ano De 2019 Foi Mauro Chaves E depois no fim Foi também Baltazar Passou Baltazar Portanto Mauro Chaves Baltazar David Francisco Português Radicado em França Tiago Montero E Golden Boy Santos Tal como no ano passado Uma lutadora Tinha limpo esta votação Portanto No ano passado A Killer Kelly Autenticamente Varreu Esta votação E tal como no ano passado Também Este ano Foi Um varrimento Total E Esse varrimento Aconteceu Por quem Antes de lá irmos Dar uma palavra Ao terceiro Categorias Porque acho que todos Percebemos Que A partida Naturalmente Que esta votação Iria ser decidida Entre a Shana E a Killer Kelly All Elite Wrestling Frente a WWE Isto parecia-me Claro Como água E Em terceiro lugar Mesmo assim Com 10% dos votos Com 10,6 Penso eu Ficou Golden Boy Santos O Santos A estreia do Santos Na WXW A criar aqui Também Algum impacto E o Santos A ser o primeiro Portanto Dos outros Porque realmente Era muito difícil Concorrer Com Shana E Killer Kelly Portanto Dos restantes O Santos Acaba por vencer Aqui esta mini votação Entre os outros O resultado A lutadora Do ano No estrangeiro Com 61,2% Dos votos Contra 17,6% A lutadora Do ano No estrangeiro Portuguesa É Shana Grandíssima vitória Da Shana Tal como a Killer Kelly O ano passado Tinha tido também Uma grande vitória Realmente Este ano O impacto Da estreia Da Shana Na All Elite Wrestling Não deixou Margem para dúvidas E a Shana É a lutadora Portuguesa Do ano No estrangeiro Com 61,2% Dos votos Contra Os 17,6% Que teve A Killer Kelly E portanto Grande votação Da Shana A comunidade Realmente De Wrestling Em Portugal Manifestou-se Realmente Nesta votação Esta Entrada Da Shana Na All Elite Realmente Gerou impacto Na comunidade Se manifestou aqui De forma massiva A favor Da Shana Mas não esquecer O excelente trabalho Que a Killer Kelly Continua a fazer Ela no ano passado Volto a repetir Será a terceira vez Que vou dizer isto Mas convém mesmo Dizê-lo A Kelly O ano passado Mereceu muito Ganhar esta votação Este ano Tem aqui uma grande descida Mas é normal Porque Esta Realmente Esta entrada Da Shana Na All Elite Foi realmente Algo espetacular Para o Wrestling Nacional E muito merecidamente E já se sabe Que a Shana É uma atleta Uma lutadora Fenomenal E portanto Realmente Esta vitória É muito merecida Por parte da Shana E portanto Parabéns à Shana Que realmente Já saiu de Portugal Há 10 anos Mas continua A ser lembrada Por todos nós Que gostamos De Wrestling Nacional E portanto A Shana está Naturalmente No nosso apoio diário Quando pensamos Em lutadoras Lá fora Passamos Para O lutador Do ano De 2019 Uma votação Que o ano passado Tinha sido ganha Eu diria até Confortavelmente Pelo Leo Rossi Confortavelmente E muito merecidamente Diga-se também Ganha pelo Leo Rossi Pelo campeão Do CW Leo Rossi E ainda por cima Ele venceu-a Pouco depois De ter perdido o título Em Dezembro Portanto Quantas são as votações O Rossi tinha perdido o título Para Otamura Ainda assim As pessoas perceberam Que realmente O Rossi Tinha sido O melhor atleta O melhor lutador Português E este ano Temos Como nomeados O mesmo Leo Rossi Bernardo Barreiros Luís Salvador Red Eagle Michael Stuh Luís Mira E Cláudia Bradstone Esta votação Eu diria Foi Liderada Do primeiro Ao último minuto Pelo mesmo lutador Portanto É uma vitória Justíssima É uma vitória Confortável Deste lutador Que Volto a repetir Dominou A votação Desde o primeiro momento Ao último momento Esteve Todos os dias Em Primeiro lugar Dizer Antes de dizer O nome deste lutador Dizer também Que no segundo lugar Quatro lutadores Disputaram o segundo lugar E ficaram todos Muito próximos Eu até posso dizer O nome de todos Os que ficaram ali Muito perto uns dos outros Já adoro dizer também Que todos estes resultados Serão publicados Diariamente Na página Todos os dias Será publicada Uma ou duas categorias E portanto Com o respectivo gráfico Com a respectiva Percentagem de votos Para que fique tudo claro E portanto Em relação Ao segundo classificado Ou à luta Pelo segundo lugar Em quinto lugar Ficou O Luís Mira Que teve aqui Uma descida Alguma descida Porque tinha sido O vice Que tinha sido Runner-up Do ano passado O Mira desceu Este ano Para quinto Mas a diferença Em relação ao segundo Também é muito curta Como já vamos ver Luís Mira Com 11,5% Depois Bernardo Barranos Com 12,6% O Bernardo Que teve muito bem Classificado Nos primeiros dias A seguir Claudia Redstone Com 16,1% Com 1% a mais Do que a Claudia O runner-up O segundo classificado Michael Stuhl O mais jovem campeão De sempre Da história Do Wrestling Nacional Que fez realmente Um grande ano Eu não me recordo Ter visto Um mau combate Do Michael Stuhl Na APW No WP Devido ao facto De ele ter um papel Menos relevante Já não se pode dizer Que tenha sido Tão espetacular Naturalmente Agora na APW O Michael Fez um ano Fenomenal Que ninguém Tenha dúvida disto E o Michael Stuhl Fica em segundo lugar Nesta votação Com 17,2% Dos votos Porque O primeiro Como já devem ter percebido Com 34,5% Dos votos É Leo Rossi O pai grande É pelo segundo ano Consecutivo O lutador Do ano Em Portugal É a única categoria Em que se repete O nome do vencedor Nenhum dos vencedores Do ano passado Conseguiu repetir A vitória Este ano A não ser O pai grande Leo Rossi O campeão Do CTW É pelo segundo ano Consecutivo O lutador Do ano Em Portugal É o lutador De 2019 E realmente É uma grande Vitória Do Rossi Eu acho que realmente O respeito Pela qualidade Pela personagem Por aquilo Que o Rossi Entrega em ring Por aquilo Que traz A nível De entretenimento Epá Acho que não deixa dúvidas E a comunidade De wrestling português Reconheceu Mais uma vez isso E deu Atribuiu Uma vitória Muito justa Ao Leo Rossi Que pelo segundo ano Vence esta votação E é O lutador Do ano Em Portugal De 2019 Resumindo Momento do ano Para o WP Com a despedida Do WP A rivalidade Do ano Vai para o CTW Com a rivalidade Leo Rossi E Cláudia Redstone O show do ano Vai para o WP Com o WP Última Batalha A promotora do ano Vai para o CTW Que foi a promotora do ano Combate do ano Vai para o CTW Com o combate Entre a Cláudia Redstone E a Killer Kelly E o lutador do ano Vai também para o CTW Com a vitória De Leo Rossi Eu tinha dito No início Deste vídeo Que estes resultados Refletem Aquilo que foi A realidade Do wrestling português Em 2019 E realmente Refletem Percebe-se Por estes resultados Que as pessoas Votaram com cabeça Depois o resto É opinativo Naturalmente De certeza Que há fãs De uma promotora Que achavam Que a sua promotora Ou o seu lutador Preferido Merecia estar mais à frente Outros mais É normal Agora acho que todos Temos que concordar Que estes resultados Refletem Mais coisa Menos coisa Refletem realmente Aquilo que é A realidade Do wrestling nacional E portanto Mais um ano De prémios Hoje falo eu Mais um ano Em que apuramos Os melhores Do wrestling nacional E portanto Para o ano Estes prémios Vão voltar Porque é importante Não é por serem Do hoje falo eu Acreditem É porque é importante Relevar os melhores É importante Colocar os melhores Cá em cima Perceber quem são Porque este facto De nós termos Prémios A serem atribuídos Acho que dá Alguma importância Àquilo que é o business E portanto Para nós O business Tem sempre importância Agora Para quem está de fora Para quem não segue Wrestling Esta perceção Pode ser importante Acreditem É pelo menos Essa a minha convicção Esta perceção Da importância Do business Como nós Fãs O percepcionamos É preciso passar Essa perceção Lá para fora É preciso passar Essa perceção Para o mainstream E eu acho Que a atribuição De prémios Dos melhores do ano São sempre Uma ajuda Para isso Antes de terminar Este vídeo E porque é O último vídeo De 2019 Os meus Agradecimentos Primeiramente A todos Os que seguem O Hoje Falo Eu No Instagram Que ultrapassou Diga-se Os 1500 Seguidores Que é algo Blowing Porque No Facebook O Hoje Falo Eu Tem 1500 e pouco Habitualmente E quem sabe Quem tem páginas Sabe isto Habitualmente Nós temos 50% Normalmente o Facebook É sempre porque tem mais Mais seguidores Pois mais ou menos Temos 50% Do que temos no Facebook No Instagram E temos um terço Apenas no Twitter E neste momento A página do Instagram Está quase a ultrapassar Em termos de seguidores A de Facebook Isso é Mind-blowing Realmente Porque Tem sido realmente Uma grande subida No Instagram E portanto A todos os que acompanham Hoje Falo Eu No Facebook No Instagram No Twitter E que veem estes vídeos O meu Muito 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 Obrigado Isto é feito Para vocês Portanto Sem vocês Isto Não existia Podem Podem ter a certeza absoluta Às promotoras Peço desculpa Às promotoras Todas as promotoras Sem exceção E aos lutadores Portugueses Aos árbitros Portanto A toda a gente Que faz realmente Parte deste Business Sem exceção Todos eles Incríveis Na colaboração E na acessibilidade Que me têm permitido E portanto Isso facilita-me Naturalmente Muito A vida E portanto Para poder fazer Um bom trabalho Ou o melhor trabalho Possível É muito importante Este aspecto E portanto O meu Muito obrigado E portanto O meu muito obrigado Também A todos Por serem quem são Como pessoas Porque isso Importa muito E portanto Este business Tem pessoas Incríveis Tem excelentes Pessoas E portanto Continuem Assim Em 2020 Porque são Os maiores E estou a dizer isto Sem exceção Em todas As promotoras Também A todo O pessoal Aqui do Smartdown O Basílio O Pod O Hugo Rosa Poderia ficar aqui Toda a gente No Smartdown Que é onde Estes vídeos passam No Wrestling.pt A equipa Wrestling.pt Também Toda O meu agradecimento Mais uma vez Mais um ano Passou Um bom ano Na minha opinião Para o Wrestling Português Tendo em consideração O contexto Do Wrestling Nacional É lógico Que nós não podemos dizer Foi um ano espetacular Não é isso Para aquilo Que é o contexto Do Wrestling Nacional Acreditem Foi um bom ano Nós tivemos um show Por exemplo Como o Morte Súbita Que teve mais de 200 pessoas Tivemos cá nomes Como o Zach Saber Jr O Speedball Mike Bailey Tivemos um show Como o WP Última Batalha Com a despedida Aquela despedida Do WP Infelizmente Acaba por ser Agridoce Por ser É um sentimento Realmente Muito agridoce De ver Uma promotora A despedir-se Dos shows Mas o WP Continua E nós percebemos isso Com uma grande vitalidade Nos treinos Por exemplo E portanto Fecha-se uma porta Abre-se outra Temos é que estar Todos Alinhados Todos reunidos Para podermos levar O Wrestling Nacional Para a frente Os lutadores As promotoras E eu daqui O pouco Possa contribuir É lógico Também Irei sempre Irei sempre Fazê-lo Obrigado A todos Do Fundo do Coração Desejo A todos Os que acompanham O Wrestling Nacional Um grande 2020 Da minha parte É tudo Nós vemos Para o ano Obrigado Olá a todos O meu nome É João Fontes O administrador Da página Hoje falo eu Portanto Youtuber Também Faço uns vídeos No Youtube Uns vídeos Sobre Wrestling Português Sobre Wrestling Nacional E faço este vídeo Para agradecer A uma pessoa Que me tem Ajudado Muito Neste percurso E não só Com os vídeos Também Na página Com o design E essa pessoa É o Styles Club Essa empresa É o Styles Club E portanto Daqui Vai O meu Kudos Para o Styles Club Em termos De edição De vídeo Em termos De design Design De banners Design De logos Realmente O Styles Club Foi por exemplo Ele que fez Que fez o design Dos prémios Hoje falo eu O design Da giveaway De Natal Hoje falo eu Tem editado Muitos vídeos Que são lançados Também No Smart Contanto Vídeos Do Espaço de Fontes E portanto Tem dado Uma enorme Ajuda Se precisam De Edição de vídeo Se precisam De design Styles Club It's the man Portanto Procurem-no Nas redes sociais É muito fácil Styles Club Ele está Em todas as redes sociais E portanto É só procurarem E o meu apelo Para que Se realmente Precisam Necessitam De um trabalho De um trabalho Nesta área Têm aqui Podem ter A certeza Têm a minha palavra De honra Que têm aqui Uma grande Opção E o meu Muito obrigado Principalmente Ao Styles Club Kudos E obrigado a todos